DJ Lucas Banda 007 Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos, noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Só o resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Quem você deixou Vou andando pelas ruas misturando as verdades com mentiras Te procuro em casa, esquina e por onde faço vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais e como a tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo vou tentando começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos, noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Só o resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Que você deixou Manda 007 DJ Lucas So many lovers, too many nights Face in the mirror that keeps you alive So close together, so far apart I'm so afraid without you 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 Beyond the river, I'm never crossed Wind and devotion, the feeling is lost I still believe that you cry for me When I survive without you Like a fool, I was reading Like a fool, for you to come back Like a fool, I was standing alone in the rain Like a fool, I was dreaming Like a fool, don't you lose your despair Ah, and now I'm just fooling myself Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brincas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Cala meu coração E às vezes digo Eu te amo Like a fool Like a fool, I was reading Like a fool, for you to come back Fool, I was standing alone in the rain Like a fool, I was dreaming Like a fool Banda 007 DJ Lucas Quero nadar nas suas águas Nas ondas dos seus cabelos Sentir seu corpo um olhado Pra deslizar nos meus dedos E eu quero olhar nos seus olhos Sem duvidar do que faço Quero beijar tua boca E te prender nos meus braços Sereia Te amo Te quero Comigo Pelas estradas por onde andei Alguém igual eu nunca encontrei Você é tudo que eu quero pra mim Jamais amei assim Banda 007 Eu quero estar com você E não me importa o que é certo Pois mesmo as vezes distante Me sinto ainda mais perto A noite eu sonho dormindo De dia eu sonho acordado Que um dia todos os dias Eu estarei do seu lado Sereia Sereia Te amo Te amo Te quero Comigo Comigo Pelas estradas por onde andei Alguém igual eu nunca encontrei Você é tudo que eu quero pra mim Jamais amei assim Sereia Sereia Te amo Sereia Te amo Sereia Te amo DJ Lucas Garota Garota não chore Não chore Não chore Não chore Por ele Garota não chore Não chore Não chore Não chore Por ele Sei que tá difícil pra você Mas também não tá fácil pra ele Todo dia Todo dia ele tem me ligado perguntando Por você Por você Sei que seus pais não querem essa união Porque ele não é homem de verdade pra você Esqueça desse amor Sem futuro E o amor maior do mundo Um dia chega às vezes sem querer Garota não chore Garota não chore Não chore Não chore Não chore por ele Garota não chore Não chore Não chore Não chore Não chore por ele Não chore por ele Seus estudos é garantia de um bom futuro E o amor dessa criança que ainda vai nascer Mas se não for para ser pra sempre Mas que seja inesquecível E na batalha da vida o primeiro passo pra vitória é a vontade de vencer Garota não chore Não chore Não chore Não chore por ele Garota não chore Não chore Não chore por ele Banda 007 Sou novo pra viver com você Uma história de amor Sou novo pra ficar com você E sentir seu calor Preciso de experiência Tenho medo da dor Chorar, chorar não vou Nem morrer de amor Chorar, chorar não vou Nem morrer de amor Não sei o que decidir Tentar ou desistir Enfrentar ou fugir Entrar pra não sair Duvidas de mim Desejos eu senti Perdido de paixão Me aperta o coração Na escola eu aprendi Somar e dividir Gramática e português Geografia e inglês Em todas eu passei Só não me preparei Pra matéria do amor Não tive professor Oh, prova de amor 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 Banda 007 DJ Lucas Se eu não posso ter, fico imaginando Se me faltar coragem Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, 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 ah E nem ficar sentado esperando Quando você chegar Ah, 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 ah Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso na tua mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não cabe Eu nessa mala aí também Eu não tô bem Será que não cabe Eu nessa mala aí também Manda 007 DJ Lucas Lucas Só que o seu amor Pode me fazer feliz É tudo que eu sei O meu coração me diz Só que o seu amor Tem o tom da estação Tem brilho e sabor É brisa quente de verão Quando eu cruzei você na rua Falou mais contra a emoção Meu bem, agora eu tô na sua Com todo o coração Eu sei Eu sei Eu vi na luz do seu olhar E os sonhos de amor Que o tempo não vai apagar Só que o seu amor Pode me fazer feliz É tudo que eu sei É tudo que eu sempre quis Quando eu cruzei você na rua Falou mais contra a emoção Meu bem, agora eu tô na sua Com todo o coração Quando eu cruzei você na rua Qual o mais forte a emoção Meu bem, agora eu tô na sua Com todo o coração Meu bem, agora eu tô na sua Quando eu cruzei você na rua Falou mais contra a emoção Meu bem, agora eu tô na sua Com todo o coração DJ Lucas A explosão do amor Sou como a bomba de Hiroshima Quando seu corpo toca o meu assim, acende o meu estupim Nessa guerrilha de amor e paz, correr perigo é bom demais Pensa em mim, oh my love, yes, yes, yes Pensa em mim, oh my love, yes, yes, yes Eu venho das cordeiras, atravessando os pantanás Armado de muito carinho, pra explodir na tua paz Você é fogo, eu sou paixão, no estupim do coração Pensa em mim, oh my love, yes, yes, yes Pensa em mim, oh my love, yes, yes, yes Você é linda, um namor Você é linda, um namor DJ Lucas Volta amor, mãe da lei Um ano fez ontem, te chamo, onde estás? Que vais voltar? Eu sonho, se sai de mim, eu sofro de mar Ai, meu lindo amor, volte meu amor, pra mim Sem o seu amor, já nem sei o que é dormir Tão horrível foi, tanto assim Onde tu estás, eu preciso descobrir Se com o outro estás, eu te perdi DJ Lucas O homem é espetacular Volta amor, mãe da lei Um ano fez ontem, te chamo, onde estás? Que vais voltar? Que vais voltar? Que vais voltar? Eu sonho, se sai de mim, eu sofro de mar Ai, meu lindo amor Volte, meu amor, pra mim Volte, meu amor, pra mim Volte, meu amor, pra mim DJ Lucas Volte, meu amor, pra mim Há quanto tempo Você já não está Mais dividindo as coisas comigo Coisa de louco Coisa de louco Me acostumar assim Pois esse amor brinco comigo Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Andando na rua No meio de gente Toda essa gente parece você No fliperama Na lanchonete Todo lazer Todo lazer me lembra você Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça DJ Lucas E a sua mãe Lucas I Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você, está cansada de saber que eu te amo, que eu te amo. É tão grande, minha paixão, eu desejo de te amar, não me canso de falar, que eu te quero, que eu te quero. Baby, baby, juro te amo demais, hoje até sou capaz, de deixar tudo, brigar com o mundo. Baby, baby, sonho com o seu amor, sonho provar seu sabor, é o que mais quero, eu sou sincero, sou louco por você. DJ Lucas Música Música Passava, passava, passava sim, com a eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti, não se expressar, por ti não se expressar. Por ti, eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci, com esse amor, eu vivi. Nunca irei te deixar, meu amor, meu amor, minha luz, nunca irei te deixar, meu amor. Não sou para mim, amor Eu sei que eu morri Não sou para mim, amor Eu sei que eu morri Passava, passava, passava sim Uma eternidade te esperando Te esperava sim A inensidão do meu amor por ti Não se expressar Por ti não se expressar Por ti Eu menti Eu chorei Já sofri Eu cresci Com esse amor Eu vivi Nunca me deixou Meu amor No Brasil Eu te conheci Aqui Eu sou para mim Amor Eu sei que eu morri Eu sou para mim Eu te conheci DJ Lucas Você não deu valor no amor Que oferecia a você O meu coração O meu coração chorou O que te oferecia Eu jamais oferecia A ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu Justo eu que só queria Ter você Ter você Mas vou encontrar Alguém Alguém que vai me amar Aí você vai saber Que perdeu Eu nunca Amor Amor Poder te tocar Poder te tocar Sem sonho Meu sonho E realizar Meu sonho O sonho De viver Com você Ser sempre real Nós todos Sempre acordar Nós todos Por ti Eu vou Aos limites Conquistar Pra viver Só pra mim Vão Vão Aos limites Vão Aos limites Vão Aos limites Junto Real Paixão De um Mortal Poder te tocar Sem sonho Meu sonho É realizar Meu sonho O sonho O sonho De viver Com você Ser sempre real Nós todos Sempre acordar Nós todos Por ti Por ti Eu vou Aos limites Conquistar Pra viver Só pra mim Vou Aos limites Vou Aos limites Vou Aos limites Mundo Do real Paixão De um Montar DJ Lucas Porque de repente Você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação entre você e eu Porque de repente você me disse uma vez De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação entre você e eu J.J. Lucas Música 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 Música